Música Esta era uma preocupação que havia na cidade. Está aqui a senhora vereadora de Figueiredo, que há 20 anos falava que era preciso fazer um parque aqui. E depois a coisa foi andando, mas foi andando devagar, e estas coisas são como são. Em primeiro lugar, precisávamos limpar o rio Tinto, era preciso despoluir o rio Tinto, era o rio mais poluído do norte de Portugal, era preciso para isso ligar as ETAs, ligar a ETA de Gondomar a ETA do Freixo, que isso permitiria limpar o rio, e depois percebemos que isso iria permitir criar um corredor verde, que ao mesmo tempo fosse um parque linear. E foi isso que foi encomendado, é isso que está feito. Este parque vai atingir seguramente a sua maturidade daqui a uns 15 anos, quando estas árvores que viram, isso são quantas? 3 mil. 3 mil. O rio vai sendo limpo, já viram patos, vão começar a ver peixes, e este rio é um rio renaturalizado, se assim quiserem, que é aquilo que pretendemos, e acreditamos que isto é muito importante para o ambiente, e muito importante para a fruição das pessoas, e para todos que, como o caso da nossa rosa, gostam de andar a pé, gostam de exercício, e este é um parque particularmente vocacionado para este, também para as bicicletas, e faz uma ligação muito interessante também, entre zonas da cidade, como Pego Negro, muito abandonadas, que de repente passam a ter uma praça, e passam a ter uma vivência diferente, e a perceber que este não é um sítio esquecido da cidade. Por acaso foi ótimo abrirmos hoje, porque ontem parecia que o parque tinha sido levado, e que tínhamos que vir cá com a Arca de Noé. Não andamos na Arca de Noé, andamos aqui com a Arca da Rosa, e portanto, isto demonstra que o parque é doente. Neste momento temos um guarda-rios, portanto, há uma pessoa em permanência a circular ao longo de todo este caminho, como viram, de cerca de 3 km do lado do Porto, e que vai fazendo várias, tem várias funções, não só de prevenção, de ver alguma coisa que esteja mal, vai retirando amostras de água, para também perceber se a qualidade da água está afetada por algum outro, digamos, ainda alguma de derrame que possa existir, que nós não estejamos a controlar, e vai também tomando notas de uma série de outras atividades que o parque vai ter. Para além disso, nós em todos os nossos parques, seja no Parque da Cidade, no Parque São Roque, etc., todos os parques da cidade, incluindo este, temos uma equipa da Polícia Municipal, que certamente já ouviram em alguns dos parques, até tem um equipamento um bocadinho diferente, mais sobre o castanho, que faz a vigilância aqui dos parques. Sem dúvida mesmo, quando eu comecei, não havia quase ninguém a correr, a caminhar ainda muito menos, e agora temos as marginais cheias de gente a correr e a caminhar. O Parque da Cidade do Porto está sempre cheio, e este aqui vai estar cheio também, certeza. O que nós precisamos é realmente de parques, e que as pessoas se sintam bem. Agora, é preciso também que as pessoas saiam de casa, deixem ficar o sofá cegadinho, e que pensem na sua saúde. E nada melhor do que virem aqui e assistirem, e tenham aqui programas da Câmara Municipal do Porto, venham cá, façam as suas inscrições e participem. É tão fácil como isso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.